Estudada há alguns anos por pesquisadores, a luz azul é um intervalo do espectro de luz visível e está presente no nosso dia a dia, inclusive na luz do sol, sendo uma parte de raios de luz visíveis. Apesar de ter menos energia que o raio UV, ainda assim, a luz azul também é capaz de chegar até a retina e causar danos. Hoje nós temos lentes anti-reflexo, que já vai proteger contra as luzes comuns de ambientes internos. E o que foi lançado hoje, porque até pouco tempo, a luz, principalmente a luz azul, que está presente em todos os ambientes, ela era conhecida como algo que controlava o nosso relógio biológico, a luz azul. Descobriu-se recentemente que existe dois tipos de luz azul, a violeta e a turquesa. A luz azul violeta, ela é emitida em grande quantidade por aparelhos eletrônicos e aparelhos digitais, como celular, televisão e computador. Algumas pessoas vão desenvolver pterigem, catarata, outras pessoas vão sentir aquela dorzinha de cabeça, outras pessoas vão dormir, mas não vão descansar, e outras pessoas vão ter até mesmo a insônia. Tudo por conta da luz azul violeta. A luz azul está presente tanto na natureza como em aparelhos eletrônicos, onde nesses estão com mais intensidade, chegando a causar danos. As lentes especiais trazem conforto e proteção. Os aparelhos eletrônicos, eles emitem uma quantidade muito grande da luz azul violeta. No sol, nós encontramos muito da luz azul boa, mas os aparelhos eletrônicos, eles vão emitir uma quantidade que a gente não é capaz de absorver, não temos a capacidade de nos proteger contra ela sem o uso de lentes anti-reflexo. Normalmente, quem utiliza lentes com proteção da luz azul violeta, quando está diante de aparelhos eletrônicos, vai ver as coisas um pouquinho mais amareladinha. Ela meio que dá um descanso para a visão, a imagem fica mais gostosa para você ler. É um conforto mesmo visual, tá? Ela vai filtrar totalmente de modo que a luz não consegue chegar até os seus olhos. Elas são essenciais para quem ainda não tem nenhuma deficiência visual, nenhuma metropia. Para quem não precisa usar grau, você necessita cuidar para que não desenvolvam grau, né? Até porque as doenças, as deficiências visuais, elas podem ser hereditárias ou adquiridas. Então, você já está cuidando com relação à prevenção, isso é muito importante. A partir do momento que você faz uma lente com proteção da luz azul, você está se prevenindo de adquirir alguma doença e até mesmo alguma deficiência. Você está se prevenindo de adquirir peteríge, catarata. Você pode ter certeza que a qualidade do seu sono também vai melhorar.